Você já parou para pensar, por que que do nada vem uma emoção, vem uma memória no seu sistema, sem que aquilo dali tenha uma razão específica para ser? Você estaria, às vezes, andando no meio da rua e pá! De repente, você é assaltado por uma coisa que, às vezes, você nem lembra que lembrava. O processo de consolidação da memória no nosso corpo, do ponto de vista ocidental, acontece muito no nosso cérebro. Tudo que a gente entende de psicologia hoje em dia no Ocidente está focado fundamentalmente em uma parte muito pequena do nosso corpo, e todo o resto é apenas comandado por esse cérebro. Mas essa perspectiva não é tão dominante assim no mundo inteiro. Essa é uma perspectiva ocidental sobre o processo emocional. Dentro do mundo oriental, dentro do mundo do Yoga, muito do nosso registro emocional está não só na nossa coluna, que seria o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, como também espalhado por todo o nosso corpo. Só que esse processo de espalhar pelo corpo todo, ele não é um negócio assim tão difuso, só em cristais de emoções no plasma, etc. Existem interruptores que fazem com que exista uma chance muito maior de você acessar esse padrão ou não. Se eu for ali na parede e apertar o interruptor, aquilo dali vai fazer uma luz acender ou apagar. Claro que o interruptor tem que estar funcionando. Mas se eu apertar em outros lugares da parede, eu não vou conseguir acionar esse comando de uma forma tão simples. E o conceito que existe dentro do Ayurveda, mas existe também dentro da medicina dos meridianos, de uma forma bastante semelhante, é que existem pontos de ativação do sistema nervoso espalhados por todo o nosso corpo. Então, a perspectiva ocidental é que apenas consertando o cérebro vai ser possível melhorar, medicar, organizar o sistema emocional de uma pessoa. Só que do ponto de vista prático, muitas vezes esse processo medicamentoso apenas torna a gente mais chapado, mais zumbi diante do nosso processo emocional. Isso não é uma cura, é apenas um processo de anestesia que vai deixando a gente cada vez mais com o olho desbotado, cada vez mais a gente perambulando, feito um zumbi pela vida. Então, a palavra que é usada dentro do Ayurveda, dentro do mundo indiano, para lidar com esses interruptores de processos que a gente pode botar, inclusive dentro do aspecto emocional, vai ser chamado ou de marma ou de varma. No geral, eles são mais conhecidos no ocidente como marmas, por conta não só da influência do Vasant Ladd e do David Frolley, mas pela própria 80, 90% da Índia utilizar esse termo de uma maneira um pouco mais proeminente. Tem uma parte da Índia, o Tamir Nado, que usa mais o conceito de Varma, mas aqui o nosso ponto todo é colocar a seguinte questão. Quando a gente aprende a acionar o nosso corpo emocional, através, não vou chamar de gatilhos, porque essa palavra pode ter uma conotação um pouco mais ampla, através de interruptores emocionais no nosso corpo, a gente consegue ter uma ação deliberada, efetiva, como se a gente estivesse fazendo uma acupuntura para o nosso sistema emocional. Você pode falar, não, eu vou na acupuntura e trato ansiedade, etc. Mas não é exatamente o conceito emocional que não é uma parte das vezes que vai estar sendo abordado a partir do viés da medicina dos meridianos. Existem conceitos de vísceras e as vísceras relacionadas a emoções, mas uma das coisas que faz muita diferença dentro do mundo, vamos chamar assim, indiano, é que existe o lugar, mas existe também a respiração atrelada àquilo dali. Quando você está recebendo um processo de acupuntura, no geral o acupunturista não fala para você, agora faz isso, agora muda sim. Quando a gente está recebendo acupuntura, é um processo bastante passivo de reorganização energética. Funciona? Funciona. Eu acho ótimo? Acho. Já fiz durante muito tempo da minha vida? Sim. Sempre que tem uma boa oportunidade, faço? Faço. Sou a favor? Sou. Mas entenda. O processo de acupuntura, do ponto de vista dessa, vamos chamar assim, interpretação do Ayurveda do Yoga, ela está mais organizando o nosso corpo energético sem organizar o nosso corpo emocional. Essa é uma parte bem importante. O que isso significa? Quando a gente organiza o nosso corpo energético, barra respiratório, chi, ki, prana, e a gente não organiza o nosso sistema emocional, a gente empurra para um lado o nosso corpo energético, mas o corpo emocional puxa o nosso corpo energético de volta para aquele lugar. E o que acontece? Você sai ali da acupuntura, às vezes passa um dia, três dias, uma semana, um mês, etc. E aquele padrão emocional novamente deforma aquele ajuste que você teve de uma melhora de fazer uma acupuntura, um doinho, ou qualquer coisa que seja. Existem milhões de terapias energéticas, barra holísticas, que têm uma ação muito efetiva sobre o nosso corpo energético. O que é o nosso corpo energético? Ele é um espaço vibratório eletromagnético ao redor do nosso corpo. Mas, para além disso, existe também um corpo emocional. E esse corpo emocional é uma outra casca, é uma outra esfera que abriga a babusca interna do corpo vibratório, respiratório, para a Anamaya Coxa, para quem está acostumado com a linguagem, e esse abriga o nosso corpo físico, o nosso Anamaya Coxa, etc. Então, a grande sacada, ou a grande vantagem da gente falar sobre marma e falar sobre uma marmaterapia, ou varmaterapia, associado a uma abordagem de trazer também o corpo emocional ao processo de cura, faz com que a gente, além de tratar do nosso corpo... Nossa, olha só como é que está o pôr do sol. O pôr do sol hoje está espetacular. Vou deixar até aqui o enquadramento para ele ficar ali no fundo. A gente pode estar falando aqui na frente, você achar que está vendo tudo, mas de repente você olha, nossa, cara, olha que enquadramento. Então, por detrás do corpo respiratório, também existe um corpo emocional. Só que dentro dessa linguagem que a gente está falando, esse corpo emocional, que está muitas vezes para além da minha consciência, ele está reconfigurando o Wi-Fi que está acontecendo aqui nesse corpo vibratório, esse corpo respiratório, esse corpo prânico. Então, a maior parte das pessoas que vocês vão ver falando de marmaterapia dentro do Ayurveda e etc., vão trazer uma abordagem muito fisiológica de falar de vatapitikapa, de falar de srotas, de falar de datos e etc., como se fosse o ponto fundamental do processo de marmaterapia. Não estou negando essa validade, acho super válido. Mas para além dessa, existe uma marmaterapia iógica que você pode usar aquela janela como um portal para um processo adequado de terapia emocional com a pessoa. Teve uma frase que me marcou muito quando a gente estava com o Vasantos Lados, isso foi lá em 2015, e ele falou assim, é tudo a mesma janela, mas dependendo da forma como você olha, você vê uma coisa diferente. O que eu quero dizer com isso? O processo de marmaterapia, ele pode ter um efeito muito poderoso de você lidar com questões fisiológicas do ponto de vista do Ayurveda. Mas se você sabe abrir a janela, e se você entende que por detrás daquele processo energético de vatapitikapa, de reorganização mais fisiológica, existe um portal para você atravessar, você começa a ser capaz de entender como se aproveitar dessa possibilidade para poder ter um efeito psicoterapêutico seguro através de uma ação partindo do corpo físico. Gostou, né? Ficou poético. Mas poético só o pôr do som. Então, o workshop que a gente está fazendo em São Paulo, dia 20 de julho de 2024, é para trazer esses três elementos. de marma, de chakra e também de suara yoga, que no geral as pessoas não sabem o que é. Mas basicamente entenda. É você poder se empoderar de uma maneira segura, e eu repito essa palavra, porque quando a gente está lidando com o corpo emocional, essa tem que ser uma questão fundamental. lidar de uma forma segura do corpo emocional da pessoa, porque você sabe entrar, conectar no Wi-Fi, e depois que você conecta no Wi-Fi, dá para você navegar lá dentro, de uma maneira coerente, de uma maneira esclarecida. Esse workshop, ele vai estar de 8h a meio-dia, e de 2h às 6h da tarde, são 8h de workshop, vai ser lá na Vila Mariana, vai ter 2h de almoço, e ali a gente vai ter uma dinâmica, de ao mesmo tempo, vivenciar isso como um processo pessoal, para a galera mais do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, etc. Depois a gente vai fazer uma prática, com uma das pessoas que está ali, vai ter duplas, aí depois a gente vai ter um momentozinho de consolidação dessa prática, vai para o almoço, depois que voltar do almoço, a gente vai ter uma parte teórica, para entender melhor o que estava acontecendo, ali e eu estava guiando, mas as pessoas ainda não tinham sido expostas à teoria de uma maneira tão evidente. E aí a gente, no segundo round de tarde, a gente de novo vai fazer uma auto-aplicação, para a gente poder lidar com as nossas questões, e também uma aplicação de uma outra pessoa, para a gente poder usar isso de uma forma terapêutica, seja profissional, seja amadora, no sentido de pessoas da sua família, filho, e etc. Ok? Então, esse workshop, ele está num preço super promocional, está R$ 432,00 à vista, parcelado no cartão, ele está com um valor um pouco, que considera taxa, e etc. Mas a ideia é, venham do Brasil, Sudeste, Brasília, Sul do país, venham para esse workshop, porque a gente não dá workshop no Sudeste toda hora, a gente já está desde 2019, aqui no Rio Grande do Norte, então aproveitem essa oportunidade, porque esse é o tipo de informação, que só dá para de fato, vivenciar de uma maneira robusta, presencial. Ok? Eu me chamo Thiago Namastê, a gente já tem uma caminhada aí, desde 2012, eu já parei de contar a quantidade de vídeos no YouTube, que a gente tem, e posso afirmar com segurança, que nós somos a principal fonte de informação, do que a gente pode chamar de psicologia do Ayurveda, Yoga, psicologia védica, de uma maneira robusta no YouTube, são uma quantidade, só desse setor no YouTube, deve ter papo para mil vídeos, então, se você já conhece o nosso trabalho, já acompanha a gente lá, desde 2012, ou qualquer coisa que seja, vem para esse workshop, porque ele está consolidando um lugar importante na nossa caminhada, de 12, 13 anos de estudo, e isso também vai permitir você acompanhar a gente, para os nossos próximos passos, de uma forma muito mais efetiva, porque tem coisa, gente, que estudo pela internet ajuda, nada contra, mas tem coisa que a vivência presencial faz uma diferença enorme, então, o workshop anterior que vocês vão ver aí na descrição, que vai estar o link do Rio de Janeiro do dia 13, tem um pouco do que a gente está falando ali, tem uma área ali, e vocês podem se inscrever e fazer online, é super bem-vindo, e o outro está só presencial, ok? Então, garanta a sua vaga, porque tem número limitado, é presencial, está no preço de divulgação, está no preço camarada, R$ 432,00 hoje em dia, para um workshop de 8 horas, com essa qualidade, é um preço, metade do preço, gente, está bom, então, aguardo vocês, se inscrevam, porque vai ser o máximo, vai ser inesquecível, OM Rambakam Yajamahesugandhim Pushtivardhanam Urvarukami Vabandhanam Rityormukshiyamamritat OM Namaste